Oi, e hoje eu vim dar umas dicas de como ler mais. Primeira dica de todas, existe uma diferença entre quantidade e qualidade. Nem sempre a quantidade vai significar qualidade. Tem gente que lê muito durante o mês, durante o ano, e aquelas leituras não significam muita coisa para elas. E tem gente que lê pouco, lê poucos livros, e livros que vão modificá-los para o resto da vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quantidade não significa qualidade. E aí o próximo ponto, não existe fórmula mágica. Não adianta eu chegar aqui dando para vocês uma fórmula mágica de como ler mais. Já vi dicas do tipo, sabe aquela vozinha que a gente tem na cabeça quando a gente está lendo, ou de que é só a gente acelerar aquela voz, e aí a gente vai conseguir ler mais páginas. Ou então de que a gente vai lendo, acompanhando com o dedo e dando o ritmo para a leitura com o dedo, para ler mais. E aí eu fiquei, what? Como assim? Vai deixar de ser fruição, vai passar a ser uma corrida. E quem é que está participando da corrida? Você está? Eu não estou. Então, calma, respira, não precisa dessas coisas, porque a leitura não tem nada a ver com essa corrida. Ler 10 livros no mês não significa nada. Ler um. Você já vai estar lendo muita coisa no final do ano. Se você ler um livro por mês, você já vai ter lido muito mais do que a média nacional, com toda certeza. Certo? Próximo ponto é que, assim como não existe uma fórmula mágica, de repente, hoje eu vou acordar a leitura e vou seguir todas aquelas dicas do dedinho correndo na página e vai ficar mais fácil para eu ler 4 livros no mês, 6 livros no mês. Não existe essa fórmula mágica. Leitura é hábito. E todo hábito para ser desenvolvido tem que ser valorizado, tem que ser exercitado. Essa é a palavra exercitada. Sabe quando tem aquelas... Sabe as pessoas que fazem caminhada todos os dias, uma hora por dia, naquele determinado horário? Aquilo ali é um hábito. Então, no primeiro dia vai ser ruim, no primeiro dia vai ser cansativo, no segundo dia você vai ficar pensando, meu Deus, eu tenho que ir mesmo, no terceiro a mesma coisa. Mas aí, dali um tempo, se você insiste naquele hábito de caminhada, no dia que você não caminha, o seu corpo sente saudade daquele movimento, sente saudade daquele momento. Então, é muito importante transformar a leitura em um hábito, certo? Assim como algumas pessoas vão para a academia treinar os músculos, você tem que abrir o livro para treinar aquele hábito de ler todos os dias, ou de ler sempre, ou de trazer aquilo para a sua realidade. Essas coisas demandam um pouco de esforço, claro. Mas aí também vai estar relacionado, você gosta de ler? Se você gosta, vai ser mais fácil desenvolver esse hábito. Para quem faz caminhada e gosta de sair para caminhar, é um pouco difícil, mas vai ser mais fácil do que para mim, por exemplo, que sou uma pessoa sedentária e não gosta muito dessa história de estar saindo para caminhar ou fazer atividades físicas e... pois é. E aí eu vou usar o meu exemplo de como eu insiro a leitura na minha rotina, de como o meu hábito é diário. Trabalho em outra cidade, então eu vou do transporte, tenho que esperar por transporte, vou e volto. Então, são momentos de leitura, eu vou lendo, volto lendo, estou lá no ponto esperando o ônibus, estou com o meu livrinho, vou para alguma consulta ou para a terapia ou resolver um problema no banco. São coisas que eu sei que eu não vou ter o que fazer e eu vou ter que esperar, então eu vou com o livro. É mais uma forma de inserir a leitura nos meus hábitos diários. E, claro, sempre que possível eu tento, durante o meu dia, tirar um momento só para a leitura, só para curtir aquele livro, para curtir aquela história. Nem sempre dá, porque eu sou professora, e ser professora significa trabalhar na escola e trabalhar em casa, e às vezes a gente chega muito cansado do trabalho, e eu particularmente acho uma injustiça com o livro, abrir um livro para ler quando eu estou muito cansada, porque eu sei que eu não vou aproveitar muito daquela história. Vai ser um ler por ler, e aí ler por ler não funciona para mim. Mas sempre que eu estou nos meus momentos de tranquilidade, nos meus dias mais folgados, mais tranquilos, eu tento sempre separar 30 minutos, 1 hora, para ler. Pegar aquele livrinho que eu estou lendo e ficar ali, só eu e ele, naquele momento. E a leitura flui. E aí é uma outra dica, nessa hora que você vai fazer isso, esquece um pouco o celular. Por que o celular tira essa atenção que a gente deveria atribuir à leitura? Toda hora alguém manda uma mensagem, aparece uma modificação de rede social, e você para para olhar, e aquilo ali vai te tirando do seu, da sua concentração, para aquilo que você está fazendo. Eu acho que não só serve para leitura, como para estudar também. Não adianta você sentar para estudar com o WhatsApp do lado, ou com as redes sociais do lado, porque não vai surtir o mesmo efeito de que você pare tudo ali que você está fazendo com relação ao celular, e dedique aquele momento só para aquilo, só para leitura, só para estudar. Vai fluir muito mais fácil, vai ser muito melhor para você. Outra dica, não leia por obrigação. Não sinta vergonha de abandonar um livro, não leia por obrigação, não faça da leitura um momento pendoso para você. Não está dando aquele livro, deixa aquele livro para lá, abandona mesmo. Já tive muita dificuldade para abandonar livro, hoje em dia eu não tenho mais. Não está dando, deixa ele lá de lado, parte para outro, porque talvez um dia chegue o momento daquele livro, ou talvez o momento daquele livro já tenha passado. E uma outra coisa que me ajuda muito, me ajuda bastante, para ler, para me empolgar com as leituras, às vezes a leitura é um pouco mais difícil, e isso também me ajuda a ler melhor e ler mais, é criar grupos de leitura. Então, percebe quem são seus amigos que gostam de ler, e se a grupa faz grupos de WhatsApp, ou faz um clube do livro presencial mesmo, se junta, porque assim, um anima o outro para aquela leitura. E é uma forma de você ler mais, também. Porque eu acho que, se for uma leitura muito difícil, por exemplo, um vai acabar ajudando o outro, vai acabar animando o outro, para continuar naquela leitura, ou partilhar a experiência de leitura, é muito gostoso. Eu percebi isso com os grupos da Nina, do projeto Mingli. É muito gostoso você dividir esse momento de leitura, momento de impressão, de leitura com alguém. ler só é muito bom, mas ler em grupo também é muito bom. Certo? Então, essas são algumas dicas básicas, e que podem surtir efeito nas suas leituras aí. Ok? Beijinho, tchau, e até amanhã.